CBN Santos, aqui você fica bem informado. 11 horas e 49 minutos, nós estamos na linha com a Natasha Gabriel, ela que é a cofundadora do Instituto Elos. Natasha, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Ô, Natasha, eu queria que você explicasse para os amigos da CBN Santos o que significa o Instituto Elos, qual é a atividade que ele promove? Muito bem. Primeiro eu quero dizer bom dia a todos os ouvintes, agradecer o convite da CBN para a gente estar aqui falando do Instituto Elos. O Instituto Elos é uma organização que nasceu aqui, da Embaixada Santista, que há mais de 22 anos trabalha na formação de lideranças da transformação socioambiental. Aqui na Embaixada a gente tem atuado, já atuou e tem um trabalho em mais de 37 territórios e também com foco em formação de lideranças, tanto lideranças comunitárias como também lideranças jovens. E essas lideranças, aonde que elas são cooptadas? Ou seja, como que elas podem participar desse trabalho, que eu julgo importante nos dias de hoje, principalmente se pós-pandemia, Natasha? É bem importante. O Instituto Elos esteve ao lado dessas lideranças comunitárias que fizeram um trabalho fundamental agora na pandemia. Elas foram a ponte de ligação entre quem queria doar e apoiar essas iniciativas comunitárias e esse apoio também às pessoas que estavam em situação de muita vulnerabilidade social e o território. Então, as lideranças comunitárias têm um trabalho muito grande. Vocês costumam visitar as universidades ou as escolas do Estado, onde tem o ensino médio, por exemplo, no intuito de ir direto à fonte? Sim, a gente está permanentemente ofertando palestras também, oficinas, tanto na rede pública, em escolas, como também em escolas privadas e universidades. Então, Elos tem um trabalho bastante grande de divulgação e sensibilização desse público jovem, porque justamente a ideia é que a gente possa envolvê-los nesse processo de transformação social e também nos territórios. Então, o trabalho é um trabalho de campo, é um trabalho onde a gente convida e faz junto, não faz para, mas faz junto, faz com as pessoas, esse processo de transformação. Então, a partir de compreender quais são as potências que estão presentes, as potencialidades desse território, reconhecendo que sim existem potencialidades em cada lugar onde a gente atua, fortalecendo o sentido de vínculo e convivência, ou seja, o pertencimento também, sejam dos jovens ou sejam dos moradores, lideranças. Então, estamos todos aqui na Baixada Santista, em Santos, o que a gente pode fazer para transformar o nosso território? É um território que é marcado por desigualdade e como a gente pode influenciar nisso? Eu na minha casa, eu na minha escola, como é que a gente pode fazer isso? Fortalecendo a nossa convivência, o nosso vínculo e o nosso processo de transformação. E um terceiro aspecto é o fortalecimento do protagonismo. Então, seja um protagonismo comunitário, onde a gente está transformando em territórios que estão marcados por vulnerabilidades sociais, pela ausência de acesso a direitos plenos, ou seja eu numa situação que tem uma condição de apoiar em processos de transformação. Então, convidando jovens e moradores para apoiarem nesses processos de transformação. Perfeito, Natasha, essa iniciativa eu quero louvar. E às vezes a gente, Natasha, eu não vou entrar muito em tema político, né? Porque às vezes a pessoa não consegue, não gosta muito, mas eu vou te explicar. Às vezes a gente cobra muito a falta de união política dos nossos representantes na região. Aonde eu quero chegar? Nós temos a ACS Jovem, nós temos o CAMPS, ou seja, nós temos um centro universitário magnífico na região. Então, eu acho que é aí, quando eu falo para você direto na fonte, do Instituto Elos poder estar juntos, caminhando juntos, para que a gente possa aí fortalecer os nossos jovens. Porque o que a gente observa também é que muitos acham que a única alternativa é a rodovia e imigrantes, né, Natasha? Exatamente. A gente, fico feliz de poder dizer que eu fiz faculdade, universidade aqui em Santos, e permaneço aqui, e a gente está, enfim, num processo de transformação do nosso território, de fortalecer as políticas públicas. O Elos trabalha bastante em parceria com os governos locais, ou seja, a gente não acredita que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa fortalecer, sim, né, a democracia, fortalecer as políticas públicas, fortalecer o diálogo, né, que é fundamental a gente, num momento de dificuldade, né, de dialogar. Então, vamos dialogar com as empresas que estão aí no porto, como é que a gente pode construir o diálogo com os estudantes, como é que a gente pode construir o diálogo com os moradores, né, de cada uma dessas cidades. O fundamental é que a gente exerça e fortaleça a nossa cidadania, né, e a cidadania, ela acontece no cotidiano, ela acontece no dia a dia, e fica o convite, né, para que pessoas que se sentem, né, sentem que podem dar sua contribuição, seja ela a partir de doações, ou seja ela em processo mesmo de formação, que possam contactar, que possam estar em contato com a gente. Natacha, eu estive vendo aqui, segundo a produção da CBN Santos, você é arquiteto urbanista, design de metodologias e programas, facilitadora de processos, você é bem articulada, hein, Natacha? É, eu, a minha formação inicial é arquiteto urbanista, né, hoje eu tenho, estou fazendo mestrado em planejamento e gestão do território, mas, na verdade, não basta só a transformação material, né, física, a gente precisa trabalhar políticas interstitoriais, precisa trabalhar isso de forma integrada, onde existe um processo de transformação social, ambiental, né, e do território como um todo. Então, é fundamental que a gente consiga garantir oportunidades, né, justas, né, para quem que vive aqui na região, né, e que tem vontade de ter acesso, né, à educação, à cultura e tudo mais. Então, a gente trabalha por isso, para que essas oportunidades aconteçam e que a gente garanta também que os direitos e o acesso às políticas também possam acontecer. Perfeito, Natacha, obrigado pela sua participação aqui na CBN, no nosso jornal, o que você precisar em divulgação, nós teremos o enorme prazer, porque essa iniciativa é uma iniciativa que é fundamental, principalmente para os nossos jovens. Obrigado, um abraço para você. Muito obrigada. Quem quiser, então, entra no Instagram, a Elos Brasil, curte a gente, acompanha as atividades, a gente sempre está enviando convites e oportunidades de participação por lá. Perfeito. Então, repete para nós, tanto no Instagram ou no Facebook, como é o endereço, correto? Sim. No Instagram, Elos Brasil, no Facebook, Instituto Elos, e pode acessar também o nosso site, www.institutoelos.org. Obrigado. E nós temos todos os nossos contatos. Obrigado, Natacha, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa e de toda a sua equipe do Instituto Elos. Muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Nós conversamos com a Natasha Gabriel, cofundadora do Instituto Elos, que existe aqui na cidade de Santos há 25 anos, falando dessa iniciativa que eu julgo importante, dos trabalhos sociais que existem e persistem na Baixada, no intuito até de dar oportunidade para os jovens.